Naturalmente quero agradecer ao PS Madeira, ao Sr. Carlos Correira e ao Sr. Sofia Cânico o convite que nos fizeram para participar nesta reunião. Tenho de dizer que é sempre um prazer. Estou presente nestas reuniões, ainda observados por uma razão muito simples, porque de facto estamos a tratar uma num contexto onde não tenho ideias definitivas, onde eventualmente não tenho soluções, nem todos nós temos, nem verdade as consultas na área da saúde. E portanto, desejo que eu possa dar este meu contributo, que no fundo é baseado na minha experiência, não na reflexão, que é sobre a saúde, sobre as questões da saúde, naturalmente, que terá sempre disponível e é para mim muito agradável. E confortável, porque é sempre confortável quando nestes debates podemos usar exatamente aquilo das nossas ideias e defender as nossas convicções, no fundo é isso, esse meu contributo que eu gostaria de deixar aqui hoje, é exatamente no centro das ideias. Tal como o doutor, aliás, a Sofia Escócio disse, é evidente que não basta identificar as coisas, é bom que se deixe, mas, pelo menos, algumas soluções, que não são as ideais, provavelmente serão sempre discutidas, mas que de facto fazem sentido que agradeço. Bom, e portanto, é para dizer que o presidente agradeço e acertei com muito prazer e naturalmente que vamos começar por uma questão que para mim é, porquê é que de facto esta disponibilidade, esta importância destes encontros, destas reuniões, uma situação. Eu passaria, exatamente, por uma coisa que, quem foi que disse ou foi que disse isto, na verdade, que irá ser o que é para ter o bem público, mais complexo e sensível, foi Beverage, que foi um dos, talvez, o desavôo do Serviço Nacional do Saúde Inglês, e que terá dito mais, terá dito mais, não sei se terá sido ele ou não, mas consta que terá sido ele, que disse que a saúde era uma coisa demasiado importante para ser entregue só aos políticos. Eu diria que sentaria, o médico que sou, e provavelmente não ficará, não será também, é importante mais para ser entregue só aos profissionais de saúde. E acho que exatamente esta reunião traduz isto, deve ser entregue à sociedade, é demasiado importante a ficar só aos políticos, só aos partidos ou só aos profissionais. Essa é verdade. Porque é, de facto, esta complexidade e esta sensibilidade da saúde nos obriga a isto. É uma área demasiado complexa, é demasiado sensível a ficar dentro da responsabilidade de quem muita gente possa ser. E eu acrescentaria, talvez por isso, ao longo de diversos ciclos políticos, o seu debate sempre se situou paixões, batalhos objetivos e até conflitos institucionais. Mas foi assim, com estes conflitos, com estas paixões, se construiu um pilar que teve, na verdade, um pilar essencial na nossa democracia. De facto, é o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Eu também sempre penso cuidado, obviamente, sempre que se lê o Serviço Nacional de Saúde, é, também o Serviço Nacional de Saúde, não distinto, não distinto. Aliás, foi muito claro, quando tivemos a responsabilidade de fazer um programa, dizer que, de facto, esta proximidade, e o Pernambuco está aqui, esta proximidade cada vez maior do nosso Serviço Nacional de Saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, eu penso que é um sinal dos tempos, mas é, sobretudo, consenso, e reconhecer o que também disse a Juliana, e, portanto, nos isolado, e, portanto, esse apoio institucional, e não só institucional, é para nós fundamentalmente. Portanto, digo, da lei, exatamente. Agora, enquanto me pedem a minha aprovação, nesta, nestes relatos, eu vou passar aqui, dois relatos, onde é que eu me sinto, onde é que eu me sinto, e a palavra não tem nada de partidário, onde é que me sinto, sinto ideologicamente dentro das questões. E há aqui, para mim, e vão ver que é muito livre, se quisermos chamar, num compromisso, se quisermos chamar, entre os direitos individuais e os direitos sociais. Procuro situar alguns aqui, é por isso que estas questões são importantes para mim, exatamente, procuro encontrar um ponto de equilíbrio. Entre a equilíbrio social e a eficiência económica, dois que temos que olhar a saúde indiscutivamente, indiscutivamente. Mas também entre a liberdade de escolher e o ser solidário, como aquilo que nós discutimos a questão da equilíbrio e do público. Eu procuro situar-me, e aqui está, no fundo, alguma reflexão em termos sociológicos, se quiser, ou políticas sociológicas. É aqui que eu procuro situar, e é aqui que eu, nestas reuniões, procuro encontrar alguma resposta. Mas, agora, passando para o meu lado, de certa maneira, para aquele do qual estou mais próximo, indiscutivamente, que é a área da medicina, eu procuro situar também entre a dimensão humana e o rigor técnico. Não é fácil, às vezes, situarmos entre estes dois. Entre regras éticas e, por vezes, circunstâncias. Todos nós, todos, eu fui confrontado, eu estou-me ao meu lado, sabe bem, durante cerca de quase nove anos, num conceito de administração, duríssimo, no Centro Hospital de Rua Central, que tinha, não sei, os hospitais antigos, São José, Caduchos, Santamar, foram, não, muitas vezes, esta regras ética, as circunstâncias, eram horríveis. E foi muito dura, foi uma boa escola, mas foi muito dura. Exatamente porque situarmos, às vezes, e estão aqui muitos colegas e profissionais, sabem o que é por favor. E entre a exigência de uma inovação permanente, isto também é para mim muito importante, e um quadro de envelhecimento demográfico e uma economia de escassez. Nós temos que nos situar aqui. E é precisamente por isso que eu acho que estas reuniões são trocantes e impressionantes sobre isto, ajudam pessoalmente, muitas vezes, a ajustar exatamente entre estas ajudas. E o Estado de Saúde é exatamente para mim a procura deste compromisso com o tempo. O nome é, não foi dado dião nenhum dizer, olha, vai ter de falar sobre isto ou sobre aquilo, eu escolhi, obviamente, quatro temas, quatro temas. Os temas cruzam sempre, nacional e regional, obviamente, cruzam sempre, e acho que faz todo o sentido. Com mais acidez, eu ou outro chamamento sobre isso, há uma área, particularmente, que é aquela que me preocupa mais, e que numa ida tem um reflexo, na minha opinião, mais grave, e que me preocupa mais, mas os outros três são, que são os três temas que, quando passei, principalmente pela política, senti que eram temas muito importantes, que eram muito presentes no debate político partidário, na própria sociedade e na comunicação social. Os três temas, exatamente, depois durante o debate, permitem-nos ajustar a região. a região. E esses três temas começam, obviamente, por um que é, todos nós sabemos, ouvimos falar muitas vezes, e ouvimos muito, quer na Assembleia, quer nos partidos políticos, que era, de facto, quando falamos da porta de entrada do sistema, dos cuidados primários, toda a gente, de facto, tem esta percepção interessante, porque, de facto, esta porta de entrada do sistema, todos nós conhecemos que é muito importante. E depois, quando nós pretendemos olhar para um cair mais de atenção, ainda se torna mais claro. Hoje em dia a doença crónica é, intrusivamente, um grande, grande desafio nos próximos anos, como o meu aliás sabe bem disso, até no meado de investimento. A doença crónica vai aumentar, está a aumentar cada vez mais, com a eficácia da própria terapêutica, que não deixa de ver estes momentos, e, portanto, tornam-se momentos crónicos, e, portanto, é a doença crónica que os cuidados primários têm uma vocação especial. A prevenção da doença, todos nós sabemos que é mais barato prevenir do que tratar. E quem previne? E a ciência dos cuidados primários, é lá que está a solução da prevenção. É um investimento a longo prazo, a médio prazo, é por isso que, normalmente, o teleprínico é muita dificuldade a investir nestas áreas, porque são a médio prazo, a longo prazo, e já passou o ciclo de ilha procto. Os cuidados de proximidade, cada vez de hoje, somos confrontados com chamadas incapacidade, aliás, está aqui um delegado, um delegado também sabe bem o que é isso, que são os cuidados continuados, a capacidade que temos hoje em dia dos cuidados de proximidade, onde devemos investir cada vez mais também, será uma forma de redefinir os hospitais, a função dos hospitais. Isto é tanto verdade, que também, quando nós falamos muitas vezes do titular do hospital, das urgências hospitalares são sobrevultadas, quando nós sabemos que o investimento quer, sabe, as urgências hospitalares, sabemos também que há dois deles, que são, na minha opinião, muito assertivos, onde, exatamente, dizem isto, que onde os centros dos cuidados primários funcionaram com uma gordura a 100%, houve uma redução de 70% e 36% das urgências hospitalares. Então, aliás, vamos adquirir, se saber, e nós saber, que os azuis e verdes, os tais azuis e verdes, se não são as tais urgências, os estudantes, é exatamente o seguinte, há a volta dos 40% na maior parte dos verdes. Portanto, eu acho que esta evidência, esta identificação da importância dos cuidados de saúde primários é uma evidência, e todos nós temos de acordo. Agora, há que olhar se o investimento tem sido feito no sentido correto, e qual é a minha opinião nessa área. Eu vou deixar aqui, e terá tempo de tomar, se assim entender. Eu, pessoalmente, enquanto tive essa responsabilidade, olhei com... nós temos, não temos, como começamos, especialistas a cobrir, o médico e o médico e a toda a população, e, portanto, temos que olhar com muita atenção àquilo que eu sou fiel, que eu sou fiel, que eu sou fiel, que é a organização das coisas. Nós, quando não temos recursos, e não escolhemos tirar abaixo da cartola, ou debaixo da mesa, ou dentro da cartola, temos que organizar-nos da melhor maneira. E eu acredito, e defendi, não tive a oportunidade de fazer, que uma das soluções de poder passar, de facto, maior eficácia, é as unidades de saúde familiar. As unidades de saúde familiar, não são, não sou claro, resolvem tudo, mas são um caminho, e porquê é que eu disse isto há um ano e meio, e, nessa altura, refleto sobre isso, mas, hoje posso dizer, não sei o que eu digo, devem trazer aqui este salário, quem diz, atualmente, eu coloco o ordenador dos pés primários. E o que é que eu disse? No pior é que eu tenho uma entrevista à de 16 de maio de 2016, muito recente, diz estas duas afirmações que, para mim, foram muito confortáveis, porque, de facto, sempre defendi quando tive que fazer esta perspectiva. Há um balanço a fazer, e que é praticamente consensual em Portugal, e que é muito positivo. As OSFs fazem mais, melhor, com melhor relação com o custo-benefício. O custo-benefício é para educarmos muito hoje em dia os profissionais, em relação aos políticos, usar este custo-benefício, que foi, para mim, talvez, das evoluções maiores que a classe médica teve e os profissionais que tiveram na sua família. Exatamente, começar a integrar na sua preparação o custo-benefício. E ele fala aqui, claramente, do custo-benefício que o melhor nos interessa. E até hoje todos os trabalhos concluídos, sim, o seguinte. As OSF, o DLB, que é aquele que me parece mais isolado, têm melhor desempenho sempre na ótica dos locais. Portanto, eu deixo aqui a ver, que faz, porque esta é a preocupação dos piados primários, atravessa, quando se atravessa também a região, atravessa o continente, naturalmente, e deixo aqui uma linha que, na minha convicção, provavelmente, poderá ser discutida e alterada. É evidente que quando falo aqui, e que, de altura, quando procuro, sempre com adaptações, obviamente, à nossa realidade e a justiça à nossa realidade, tanto, tem aqui uma fase experimental, dois, temos, claro que é que podemos, pois, ajustar a nossa realidade, é que mais, de seguir um pouco essa lógica que, no fundo, incentivo, mantemos o método, que não tem sentido nós para ter. O agrário, que me aparece, de certa maneira, e, aliás, eu segui as fotos pelo Melo, que aparecia muito nos jornais, aparecem muitos nos jornais, e, no debate, que eu tive de oportunidade, das vezes que ficassem bem as coisas comuns para dizer, é, é, exatamente, a lista de espera. Bom, a lista de espera, porque isto é, assim, uma coisa só, porque é comunicação social e tal, a lista de espera reflete em tempo da cidade das instituições e da resposta em tempo clínicamente do que é legítimo das expectativas de espera. Isto aqui é verdade. É verdade. A lista de espera, traduzem isto. Comprometem a equidade do acesso às duas práticas clínicas, já vamos ver por aqui. Repetiram a confiança dos dentes no serviço que eu devia proteger. Eu, pronto, tenho uma expectativa. Quando o médico me diz, você tem que ser tratado, você tem que ser tratado, você tem que ser consultado por um especialista, a minha expectativa, e, portanto, eu, como doente, é a partir deste momento que os outros são mais importantes e mais objetivos. Não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Portanto, é esta a expectativa para retirar a confiança, quando me dizem, não, mas, então, o Dr. disse-me que eu tinha que ter operado rapidamente, porque este caso podia ser trabalho. Disse-me também sem consultado por um especialista rapidamente. E agora? Eu vou lá, desde oito meses, sete meses, seis meses, porém, me dizem, é esta retirar a confiança, que eu primeiro tenho os capitais do capital, e eu digo sempre muito isto, perder a confiança rapidamente, conquistar a confiança é muito difícil. É muito difícil. E esse talvez seja um dos, em termos regionais, que é bem pequeno, onde esta confiança rapidamente se ganha ou se perde, mas lá rapidamente se perde o que se ganha, é talvez um dos maiores desafios que nós temos. E, para isso, deixo-me ouvir, há uma, além das dificuldades e das turbulências, há uma muito popular, uma estratégia que define, é absolutamente necessária para as pessoas não perderem este tipo de confiança. E aí eu passo para o problema. Podem condicionar a notoriedade e aumentar a notoriedade. Então, vamos ver porquê a notoriedade e as complicações, de certa maneira. A notoriedade nos vamos saber tudo. E vamos olhar com muita atenção, porque, de facto, este filme um assunto muito batido, e muito importante, é muito importante para as pessoas. Atenção, quando eu falo disto a respeito, e conversa sempre com o Dr. Filmeiro de Saúl, que se levantou um pouco para isso, não vou falar só da cirurgia, não. Atenção, aqui por isso que eu deixo-se lá. Há os cuidados primários, há gente que está à espera do acesso ao seu médico de família, e precisa-se, tem essa expectativa. Na área hospitalar, não é só hospitalar, não é só hospitalar, não é especialidade de cirúrgica, já vamos ver porquê a ver, mas são as consultas de especialidade. Nós temos, as especialidades têm um médico, a hematologia, a hematologia, a hematologia, a hematologia. Portanto, as consultas, mais os meios complementares de diagnóstico, as fotografias, os exames radiográficos, esta lista de espera também não. Nas especialidades médicas, nas especialidades médicas, que têm lista de espera também. E os cuidados continuando, em que todos nós sabemos, que é um cliente que é vista muito, atende aquilo que nós precisávamos. Temos muitos doentes, todos nós sabemos, chamadas auto-problemáticas, porque não há suavemente nos cuidados continuando. É um investimento. Agora, em todas estas questões, e aqui vamos ver e vamos simplificar, quer na área dos cuidados primários, quer na lista de espera, quer na outra, vou falar a seguir, está sempre, e isso é importante, uma nota final, em que eu digo, é preciso mais investimento. É preciso mais investimento nos cuidados continuados. É preciso mais investimento. Temos que ir mais perto, gostei mais investimento. Nos cuidados primários, temos que investir mais, para dar uma resposta, para que todas as pessoas, as pessoas da área, que têm o desenvolvimento público, e nos cuidados hospitalares. vamos agora, vamos agora, a questão de estudar cirúrgica, naquelas que eram mais focadas, e na qual, como cirurgião, por mais a uma. E este quadro, parece-me interessante, a percebermos duas coisas. que, temos que entrar no sistema, e temos a cirurgia, efetuada no sistema. E há um tempo de espera. Este tempo de espera, tem, a lista de espera, vai sendo reduzida, obviamente, neste longo tempo. Porquê? Há doentes que vão saltando, do sistema, passos para a cirurgia privada. Há outros que, entretanto, a cirurgia resolveu-se. Nós temos o caso, por exemplo, das áreas fiscais, que na neurocirurgia, muitas vezes são operadas, e na ortopedia são operadas, mas muitas vezes, com fisioterapia, enfim, vão-se resolver. Mas, bom, já não me sabe, cerca de 30 a 40% destes doentes resistem, porque, entretanto, melhoraram, a solução para a doença, ou então, por resistência ao fornecimento. Portanto, há aqui sempre, e já mais tudo. Porquê que eu pus isto? Para um slide seguinte, mostrar a necessidade que há na atualização das listas. É fundamental, porque nós estamos a falar de coisas que não são verdadeiras. Mas também evadirmo, tenho cuidado de colocar aqui, exatamente, os constrangimentos que o doente sente quando está numa lista de espera. E nós, médicos, nós profissionais, sabemos bem o que estamos a falar. Há um sofrimento a que sentimos que digo, não sei por um só psicológico, mas muito difícil também, porque a doença, obviamente, está à espera de uma resolução. Há incapacidade, muitas vezes, corrompa-se, há um absentismo, muitas vezes, no próprio emprego, com as controlas. e quando nós pensamos que só são as coisas muito complicadas, não é verdade. E se nós olhamos a terceira questão, muitas vezes a espera condiciona uma cirurgia mais complexa do que aquela que íamos fazer. Um pós-operatório com mais complicações. E muitas vezes uma depressão muito mais difícil. e não pensamos só que é na esfera na oncologia, nada mais. Faço justiça que está agora na estratégia de espera e portanto há uma resolução que tem muito. Mas se nós outras patologias, eu vou dar um exemplo. Dois exemplos, um que eu conheço bem, meu filho é que já foi em segundo, por exemplo, quem tem umas varizes para serem operadas, tem que ir, mas pode estar internamente à espera. Não, porque? Porque entretanto, pode fazer o varicoflame e tudo. E ao fazer o varicoflame, a cirurgia vai ser muito mais complicada. Muitas vezes fico com os balas definitivas, um bocado inchadas, e assim, porque não foi para mim o futuro. Não vai ganhar. Não estou filmando assim, o paré é a minha teto útil. Não vou ter como cá, não vou ter muito. Tudo bem, é uma cirurgia relativamente simples. Não é? É uma cirurgia útil. Estranguladas é mais complicada. E se tiveres recepção intestinal ainda mais complicada é. Por quê? Porque não foi para mim o futuro. E, portanto, estas, as complicações são maiores. Aliás, há também um estudo interessante onde os doentes que ultrapassam determinado tempo de espera condicionam mais a utilização dos cuidados intensivos do que os outros. E, portanto, quando se fala em tempo de espera não é só uma questão de comunidade. Não. É que realmente o tempo de espera pode condicionar determinado a coisas como tem. Ora bem, neste contexto, agora a passar à segunda fase ação da Associação da Associação e depois, como é que é isto? Ora bem, e é aí que eu gostaria aqui de deixar claramente nenhum. Esta questão, meu, pelo conceito político e profundo, E nós assistimos aqui desde 1995, desde 32, para as historias principais, 95, 97, 99, 92, os diversos, tolerantes, específicos para combate, para os nossos. Estão aqui todos. Ora bem, quando isto muda muito é sinal que o Deus funciona. É evidente. E o Deus funciona bem. Até, por exemplo, aqui, o que eu fiz aqui em 2005, no Cisicl, na qual estou-me particularmente ligado, porque tive essa experiência que está a funcionar há 70 anos, estive praticamente ligado, porque tive que voltar em 5 hospitais, e ainda longe tive a oportunidade de ceder, que, felizmente, o controle do SESPEDRA, no setor hospital, o SESPEDRA, que está até funcionando bem, portanto, para mim, é particularmente, enfim, a desigualdade, mas, mais do que isso, é de facto encontrar no Cisicl, com todos os direitos que possa ter, tem algumas, até algumas, não sei se os conhece mais também, mas, indestrutivamente, foi aquela que nos permitiu, de certa maneira, duas coisas, importantes, e, portanto, daí, eu, e aqui, mais uma vez, para o trabalho, que é que eu defendo, neste momento, apesar de que este momento, não pare, o controle das listas, espera, tem sempre três fases, para quem está metido nisto e para quem tem, mas tem sempre três fases. A primeira fase é a atualização das listas. A primeira coisa que tem que se fazer é exporgarmos as listas daqueles conhecimentos que já foram comprados, porque senão temos a trabalhar com números errados. Então, isso é o mais significativo de pensar. que o real problema do plano de pesquisa seria, podia, 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 para o hospital, para exatamente fazer essa atualização. Porque era sobre essa atualização, eu podia depois fazer um racismo e um programa específico, e mais, saber os times e os custos. Não, eu podia estar a trabalhar com uma lista de 18 mil, 20 mil, mas seria, depois de 10 mil, não, podia ser demais, tinha que saber bem as patologias, porque as patologias iriam condicionar também os programas e a prioridade sobre tudo isso. Depois há uma segunda fase, da minha opinião, quando encontramos estas listas, vamos verificar o seguinte. Poderemos tomar a aceitação, há muitos que estão há 10 anos, não pode ser. Não pode ser. 8 anos, 10 anos, não pode ser. E então o que é que fazemos? Fazemos uma fase da recuperação seletiva. Nós olhamos para estes casos, vamos selecioná-los, juntamente, por exemplo, a patologia com o efeito de escato, e vamos recuperá-los. Neste caso concreto, e as contas que eu tinha feito, não, é, não sei o que, dois meses, para mim saber, por favor, é a recuperação seletiva. Mas, ao mesmo tempo, se começa a fazer a recuperação seletiva, o terreno, como se diz, tem-se de começar a fazer o quê? Trabalhar exatamente a implementação do SIGIT, como agora há cerca de seis ou seis meses, quatro, cinco, seis meses. E é a tal fase de controle e monitorização permanente, que é o SIGIT permitido. O SIGIT permitido, o SIGIT permitido, vamos olhar os monitoristas, no endereço da espera. Sem medida. O que o SIGIT faz é controlar esta espera, para que não haja pessoas à espera além do tempo determinado, e sobretudo as patologias, mais graves sendo protegidas. É isso que o SIGIT faz. E, portanto, é este controle e utilização permanente. Mas atenção, subjacente a qualquer problema, na minha opinião, para qualquer problema que seja proposto por incentivos, no caso do sistema, para recuperar uma continuidade de espera, há um pressuposto por desenvolvimento, a capacidade instalada tem que estar juntada. Não é sério. Temos, no termo de serviço nacional, a capacidade que não está a aproveitar, quer físicas, ou outros territórios, quer recursos humanos, para termos uma alternativa para o município. Não faz sentido. É esgotada a nossa capacidade, então aí sim, esgotada nós temos que olhar. E só há três maneiras de ultrapassar o bairro que existe com a capacidade de esgotar ou aumentamos os recursos, os recursos são esgotados, e quando falamos no curso físico, no curso secretário, no curso humano, em religiões, anestesistas, entre mais, é necessário. Ou aumentamos isso. Neste momento é difícil. Ou então, numa segunda hipótese, o que é que vamos tentar fazer, é que julgo o serviço público, a criar incentivos, mas trabalha para além dos horários, de semana, etc. É uma segunda hipótese, aliás, aquelas soluções passaram todas por aí. A terceira, foi o que o SIGIP fez, foi cruzar também isso, não só com a possibilidade, no tempo dos hospitais públicos, de fazer esta correção, mas também com a própria privada, de assurência de correção, aos custos que eram a ir ao hospital. Bom, isto mais uma vez dito, que é muito importante, que teria que é essencial, esgotar a capacidade. E hoje, temos capacidades, temos capacidades para aferir e monitorizar, e, na verdade, melhor, ninguém sabe isso, monitorizar e comparar, e comparar se a nossa capacidade está muito importante. E só o que hoje disse é que não foi esportivo, para a operação dos hospitais, e com todos os hospitais. Uma terceira questão, também o que eu vi muito falar, da SIGIP, da SIGIP, da SIGIP, da SIGIP, da SIGIP, da SIGIP, Eu, aqui, sumiria-me duas questões, esta é uma delas, quais são as minhas afirmações, que, na minha opinião, não são discutíveis. Certo é que o contexto europeu, longe da unifimidade dos sistemas de saúde, há muitos, caminham para a coincidência de formas financeiras e de pessoas de saúde, e acho que é um recurso, tanto aos meios de custo, como aos públicos. E isto, acho que isto é muito importante. Há que despir, de certa maneira, este debate de uma biologia mais fechada, não está aqui em confronto, na minha opinião, o público e o privado, está, exatamente, a encontrar soluções que, dentro de um quadro económico, capaz, sejam as mais eficientes. Mas, também, há uma outra verdade, porque, penso, quando falamos do financiamento, e esta, aqui, é uma verdade, que não importa, é, para mim, que é importante passar isto, esta verdade, ao poder político, e que está desprezenciado nisto. E, não sou o meu filho que disse isto. Nos países mais desenvolvidos, os gastos de saúde têm aumentado a experiência. E, isto não pode ajudar. É o meu generalizar, e que a senhora desejará, inevitavelmente, o recurso de gestos. Eu só tenho isto. Em 2050, as vezes, as pessoas vão duplicar, que é a terceira equilíbrio à saúde. Olha isto, coloca, penso, a todos os casos, a sociedade, particularmente, o poder político de sede, é que estamos financiando. Aumentar o cheiro de sede, obviamente, dentro deste ponto, e aí é que se inclua, também gostaria de falar, neste debate que podemos falar tranquilamente nisso, é aquilo que eu chamo de verdadeira opção política, que é não de inventar recursos financeiros, mas de ferir teribilidades. Essa é a ideia verdadeira que está no fim, é o que é política, se quer a guerra. E portanto, olhando para esta subterdidade, nós vamos ver, compreendemos que todas estas três afirmações, que são internacionais, de pessoas que se dedicam a isto, é muito difícil perceber nada. A quantidade, hoje em dia, todos nós sabemos que teria problemas com essas correntes crescidas, mais dedicação, mais cuidados, portanto, teria uma certa boa desestruturação das famílias, que é muito importante também, sobretudo os centros orados. Tudo isto aumenta os custos na área de saúde. Depois há ali que é, atenção, a investigação, mais o desenvolvimento, que a inovação. Hoje em dia, esta zona é terrível, é terrível, porque é cada um plano de perder qualquer orçamento. Basta aparecer um novo medicamento, basta aparecer uma nova tecnologia, para, de um dia para o outro, o orçamento estará ultrapassado. Doenças emergentes, hoje nós sabemos, é o ego, é isto, é aquilo, foi a ser. Bom, as doenças emergentes estão sempre, estão sempre, condicionam também, sempre a ser. E depois há uma exigência social feliz, bem? Porque a sociedade está evoluída, temos melhores medicamentos, mas formam-se mais exigentes. Tudo isto leva a cair de nós, facilmente, a dizer, não, vamos ter que gastar mais dinheiro. Isto é uma mensagem política, não penso que é. É claro, depois disso assim, bem, mas o desperdício, há um relatório que eu, pessoalmente, conheço bastante bem e que discordo totalmente, que é um dos outros unidos, da ONU, em que se situar em 40% de desperdício. Foi feito nos Estados Unidos, uma das pessoas, um pouco diferente, e eu, pessoalmente, a minha experiência pessoal, e eu, podia, no Centro Hospital, na Escola Central, onde nós conseguimos um grande esforço, um grande esforço, sobretudo dos profissionais, e se calhar, em alguns momentos, foi exatamente a credência que isso gostou. Isso conseguimos, com a garantia, que nunca põe a risco, a segurança do juízo. Foi esse o momento necessário da experiência pessoal, não é? Há quem citou desnumos e outras experiências, a minha experiência pessoal foi essa, que é muito ativa, mas eu soube que normalmente tínhamos esta preocupação, e foi a fastidia que, de facto, nós conhecíamos com certa segurança antística. E depois temos aqui, como, às vezes, assim, para nós sabemos, estamos indicamente, chamadas nobres, as nobres das pessoas criadas, tudo isso ajudou muito. A própria cultura, custo-dodifício, passámos aos profissionais, tudo isso ajudou. Portanto, feito isto, há aquele dois binómios que eu acho que todos nós temos que aceitar. Há um reforço de financiamento e, simultaneamente, uma contenção das despesas. Não há, na minha opinião, outro caminho. Agora, é no rigor desse debate que podemos encontrar algo que liga entre estas duas pessoas. E, mesmo apesar dos constrangimentos das despesas, é sempre, e aí, o português tem um valor, tem sentido um monte, e é bom curar um bocado, porque isto é animático, nós que vivemos isto, as plantações de despesas, os chamados cortes secos, cortes secos, como nós estamos lembrados, achei que, se eu vier aqui contra este, como é que, certamente, mostra bem os portugueses, que, apesar de todos estes dificuldades, tem, apesar de tudo, tem um espaço para um humor. E, não é, os portugueses, a partir da guarda, não é, viu, são feitas em grupo. Lá lá, mais baixinhos, à frente, agradeço-lhe por qualquer partido que deixam de fazer com alguma oportunidade. Bom, mas mesmo assim, encontra-se, mesmo no meio destas publicações todas, encontramos sempre um espaço de algum humor para lidar com estas questões. Bom, finalmente, escolheu recursos humanos. E escolheu recursos humanos por duas razões. Primeiro, e aí sim, tenho a dizer que na região preocupa-me muito, é talvez a primeira preocupação, no continente a menos, compreendemos que no Aida tudo isto se fala muito mais grave. Por outro lado, também escolhi, por duas razões também, é que não vi, francamente, pela experiência que tive, pela passagem, uma grande preocupação da parte política, e, finalmente, a única própria comunicação social, mas sempre um pouco, a segunda parte. Eu sei porquê, porque é uma área muito difícil. Nós não conseguimos recuperar os recursos humanos, quando os perdemos, é muito difícil recuperar-os, demora um tempo, é um instrumento, é uma melhor entrada. Mas tive que o trazer aqui, e, obviamente, partindo do bem, cinco recursos humanos são o principal ativo dos serviços de Estado, e a sua gestão, como senhora, eu sou união, em absoluto, o bom ou o mal desempenho das instituições. É em absoluto, não tenho qualquer coisa sobre isso. Também aqui, em minha experiência, porque eu estou comigo, e não tenho qualquer coisa sobre isso. E também não vi o que disse isso, e quem disse, é alguém muito tempo dedicado, de facto, ao nosso estudo dos recursos humanos. Isto leva-me a fazer esta pequena reflexão. No cerne da questão, muitas vezes, o recurso humano, está aqui o que eu chamo de desqualificação dos profissionais. A desqualificação é o não reconhecimento da importância que os profissionais têm na existência de Estado. É a importância de não ouvir a sua opinião. Isto desqualifica, e mais, e sobretudo, uma delas ainda por cima, nesses últimos tempos, tiveram cortes, que acho que me tudo caíram, mas cortes profundos, que nós já vamos ver. Também encontrei, para encontrar um momento, para ser muito dramático nesta questão, mas que pesa muito também a remuneração dos profissionais. Esta desqualificação de profissionais, o que é que logicamente leva? Fragiliza a sua autoestima, não está algum, não são desqualificados, não são reconhecidos, com o paramento da motivação, com certeza. Nós temos muito motivados, se não nos conhecerem a nossa intervenção. Condiciona a relação com a instituição, e aqui, eu te vejo uma frase, que a Dra. Firmena, há dias, estávamos a conversar sobre isto, falou, pelo sugestério aqui, é da autoria dela, é que esta relação com a instituição passa pela alma da instituição, pelo afeto da instituição. Isto é, por aquilo que uma frase da Dra. Firmena me disse, eu gosto muito, quando passo na rua aqui na Bavelha, faço, conhecemos todos, mais ou menos, quando passo pela rua, por um, alguém que trabalha com a instituição, e nesse tempo fala que eu comprei nada. Isto é tudo o que há no março, errar numa instituição. O afeto, há quem fala na camisola, eu fico falando do afeto, na alma das instituições. Isto na área da saúde é, na minha opinião, gravíssimo quando se perde, e quando não se pretende, quando não se corteja. Porquê? Porque há aqui uma dimensão, na parte da oriental da saúde, há uma dimensão que nós temos que aceitar, que é exatamente, a ordem quinto, olhar mais profissão, como é o que precisa de mim, eu estou sempre descobrindo. Eu estou sempre descobrindo. Não é das oito às cinco. Não é das oito às quatro, no momento do dedo, e agora já estou trabalhando, e agora já pedindo, já vou acertar. Não é. A instituição da saúde, se for às quatro da manhã, porque o primeiro momento da manhã está sendo grave, vão lá. A filha da saúde é disso, e todos nós que nos administram é disso. Essa dimensão é feita, o brito, o que é, minhas consideradas, o afeto e a alma, por instituição. E quando se perde isso, na minha opinião, o que será. Desvitaliza o desempetalho, naturalmente. Os barros, o compromisso de assumir, e eu sublinho aqui, mais uma vez, porque eu gostaria de sublinho, estribulo-o fortemente o mandor de prematura e a propriedade das oportunidades. Esta questão tem sido residente, com muita frequência que tem acontecido, e eu, pelo menos, não falo para os colegas que saem, mas porque é que saem, porque é necessário aqui, para dizer que está tudo. Fui desqualificado muito, mas para isso. Já perdi, já perdi a relação. Bom, esta, para mim, deixei exatamente isto para o fim, porque esta desqualificação passa também, temos de ser de resto, não é corporativo, mas se nos tem a dizer, e mais uma vez, com um boneco simpático, mas que, de certa maneira, refletem no cuidado. Ah, mas antes disso, o boneco, a complexidade do concurso, mas para que se tenha bem a prestação, porque não se pense que isto é uma solução de ser banjo, de um dia pouco. Eu enriquei aqui uma série de perguntas. Há escassez ao sucesso. Logo daí, nós temos excesso em este tipo de especialidades, e esquece de outro. Para isto, obriga uma flexão, etc. Sou pouco produtivo, há muita gente que pensa assim. E se calhar, poderíamos ser mais produtivo, ou não? Isto é mal nomeado? Ah, às vezes eu acho que sim. Bem ou mal distribuído, nós sabemos no continente, que o periferia é tão mal distribuído, não há especialistas no interior. A idade reforma deve ser vista, não tem ninguém a que sim. Os seus incentivos são suficientes, as condições de trabalho são boas, porque são um fator de motivação, há planejamento a médio prazo, aqui nos procuramentos, tem vida, a médio prazo. A formação está bem assegurada, sem formação, não há remuneração de escola. Outra questão grave, e na mínima, nada é, muito não. Vamos importar ou exportar? Estamos a exportar, até agora. Mas já se fala em importar, tem melhor das possibilidades. Mobilidade, público e privado. E são uma série de questões que a pessoa tem uma pouca reflexão, sabe disso, ou seja, a experiência é contratada, e estão aqui alincados. Mas para, enfim, desbater um bocadinho, este boneco, tem a ver, e aqui é um boneco corporativo, desculpa, mas vai dizer, em relação aos profissionais, e é um pouco isto. Muitas vezes, os profissionais sentem. Eu aqui penso que vou falar um bocado, talvez, a dizer, um bocado em nome deles. E profissionais aqui envolvem toda a gente, dentes, enfermeiros, administrativos, toda a gente que trabalha na área de saúde. Nós temos, por isso, a sensação que os cuidados de saúde estão a ser suportados por os profissionais. Não só dos profissionais, por uma coisa que eu quero dizer, para mim, mas, sobretudo, pelo compromisso ético dos profissionais de não deixar, não deixar os jovens sem ser suportados. E esta sensação, muitos deles têm, há muitos, com certeza, há muitos profissionais que não têm esta preocupação, mas, a grande maioria dos profissionais que têm esta preocupação de segurar o sistema, de qualquer maneira, para que os jovens não fiquem na rua. Aqui, eu tinha ali, de um lado, de outro filhos, retirei os títulos de cada um dos lados, quem está a tirar a dinheiro e quem está a dormir, com questão de alugância, o governo, para que os nossos partidos, os nossos políticos, mas retirei, porque cada um pensa o que quiser, quem é que está a tirar, quem é que está a tirar a dinheiro, quem é que está a distrair, quem é que está a mim. e deixo aqui a última, o último mérito, o último celular, para quem convida que recursos humanos essenciais e a sua motivação é para nós decisiva, eu deixo esta imagem que, de facto, que hoje, particularmente hoje, tem muito interesse, quem gosta de futebol, quem gosta da seleção, é que está alguém que teve, provavelmente, esta, se nós tivéssemos descolificar, provavelmente, que ele foi um penáltimo, se calhar, essas provisões ele era um espalhão à cara, porque provavelmente entraria para o campo pouco cultivado, entraria para o campo, se cortássemos o relato, com certeza, teria para o campo menos motivado. E, portanto, acho que o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo, é um bom exemplo para a ilha, para as capacidades que devemos superar, para os novos hospitais, para os novos desafios que aí vêm, que devemos superar. Eu acreditei e acredito que devemos superar, temos que superar, não por serem géneros, mas por que acho que é necessário para os nossos filhos, e, portanto, pronto, já tive o recado para o Mano Alagado, naturalmente, sublimo o recado para o Mano Alagado, irei-me cruzar com ela alguma vez, se calhar, nas funções da Unas Minas atuais funções, lá em Jesus, que irei-me cruzar, e aí sempre lembrar do dia 25, aqui na Madeira, porque é facto, o plano, teria que lembrar do dia 1, o novo hospital dos santos, onde estou agora envolvido também, mas, é importante, lá estarei. Eram estas pequenas reflexões, que eu gostei, e que agora, no debate, poderão fazer o almoço de TV. Muito obrigado. Aplausos